A minha terra é um fértil infeliz, é o mais sublime do ambiente abrigo. Como um beijo de bravos heróis, vem dos tempos que vivimos no Brasil. A minha terra surgiu nos caráteres, é uma herança que Deus nos responde. Coroito e cerveja da fé, de alagoas, de adoro de amor. Salve, salve a minha terra, seio da felicidade. Coroito e o seu mal encerra, viva a esperança da fortaleza. O progresso que Deus luta, sobre a vastidão de amigos. Os seus filhos representam as outras, pela grandeza do Brasil. A minha terra é um fértil infeliz, é um fértil infeliz. Coroito e o seu mal encerra, viva a esperança da fortaleza. Coroito e o seu mal encerra, viva a esperança da fortaleza. O progresso que Deus luta, sobre a vastidão de amigos. Os seus filhos representam as outras, pela grandeza do Brasil. Coroito e o seu mal encerra, viva a esperança da fortaleza. O que é isso?